Quero te dizer o quanto você é importante pra Deus Quero te falar do amor que só Ele tem pra te dar Quero te dizer o quanto você é importante pra Deus Quero te falar do amor que só Ele tem pra te dar Amor verdadeiro que renova o teu ser O amor que te faz os irmãos compreender Entender que a arte de amar está somente em Deus Que com carinho quer teu viver Maior amor não há Maior amor não há Maior amor não há Deus o amor Maior amor não há Maior amor não há Maior amor não há Deus o amor Quero te dizer o quanto você é importante pra Deus Quero te falar do amor que só Ele tem pra te dar Quero te dizer o quanto você é importante pra Deus Quero te falar do amor que só Ele tem pra te dar Amor verdadeiro que renova o teu ser O amor que só Ele tem pra te dar O amor que só Ele tem pra te dar O amor que só Ele tem pra te dar O amor que só Ele tem pra te dar O amor que só Ele tem pra te dar Deus o amor Deus o amor Deus o amor